E aí galera, então, estamos aqui, olha, a 93 metros de altura, tendo uma vista privilegiada de praga. A gente consegue ver todo o centro antigo ali, até o castelo, ali na frente, aqui a Petra Intáver. Enfim, bem bonito, o dia tá super claro, né? Então, estamos dando sorte com o tempo, né? Dá pra ver que aqui é o lugar mais alto, a elevação da cidade aqui. Bem bacana, viu?